Oi gente, hoje é dia 3 de novembro, quinta-feira, e eu tô indo viajar pra Curitiba e vou gravar tudo pra vocês. Já tô indo pro aeroporto, a Duda também vai viajar, daí eu já avisei pra ela que eu já tô saindo de casa, ela morar um pouco mais perto de lá, e aí acredito que daqui a pouco ela também já esteja indo. Minha mãe tá aqui, e é isso. Cheguei aqui na sala VIP, vou comer um pouquinho, e tô esperando a Duda, ela falou que já chegou, ela já já deve estar chegando aqui também. Chegamos, já estamos com as meninas. Bom dia, hoje é 4 de novembro, sexta-feira, a gente tá aqui na casa da Gê. Ontem, quando eu cheguei, eu quase não gravei pra vocês, mas hoje eu prometo que vou gravar mais. A gente tá esperando a Bela sair do banho, pra se arrumar, porque a gente vai buscar o João no aeroporto, e depois vai andar um pouco pela cidade. Estamos indo buscar o João no aeroporto, e agora a gente veio no Jardim Botânico, e é isso. Tchau. 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 Viemos aqui no restaurante do Pai da G Viemos no museu, eles são um museu do olho porque eles parecem um olho, mas é um museu dos Caminha Maia, tá muito sol E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aí tá no mudo, gente Tá no mudo, gente Tá no mudo, gente A gente vai jantar Depois a gente vai pra uma balada Daí a gente tá se maquiando A gente já se maquiou, daí ela tá maquiando a Bela E a Duda tá ali no canto também se maquiando A gente tá terminando ali De se arrumar, passando um batom Duda tá aqui pronta Ela tá aqui pronta E eu também E aí Como é que sabe se tá alto ou baixo? Não, não, não é 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 Viemos para a Lati. Voltamos, chegamos na casa da G. Já estamos em casa. A gente vai dormir e amanhã tem mais. Bom dia, acordamos quase meio dia. Agora a gente está tomando café. Meu Deus do céu. Hoje é a festa da G. Daí a gente vai sair para almoçar e depois voltar para se arrumar. As meninas estão aqui e a G.O. já está se trocando. Em que de hoje chegamos para almoçar. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 E é isso, espero que vocês tenham gostado de mais um vlog de viagem Se vocês gostaram já deixam um like, se inscrevam no canal e até o próximo, beijo